Maldito conheço garoto! Parece que entranhou nas minhas vísceras. A CIDADE NO BRASIL 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 Essa descarga tem que dar duas vezes, viu, filho? Eu não me esqueci da minha filhotinha, não. Trouxe uma coisa da rua pra você. Você passou perfume? Pouquinho, assim, só no ar. Você deve estar morrendo de fome, né? Aquele lanchinho do avião não serviu pra nada. Mas eu não me esqueci de você, de jeito nenhum. Eu trouxe seu sanduíche preferido, Isabel. De salada, molho rosê e batatinha frita, filha, olha. A CIDADE NO BRASIL Viu a comida e... vomitor? Filha, deixa eu pôr a mão na sua testa. É uma lixa que aperta com esse perfume. Toma. Toma. Suar frio. Náusea, ansiedade. Quando vem a comida, não. Não, 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 não. Isso assim não pode estar acontecendo. Não, na nossa situação atual seria demais pra nós duas, não é? Nãe, eu tô passando mal, dá pra você entender? Não, filha. Pelo jeito você tá grávida. De onde você tirou essa ideia? Maia. Passou a cara do seu jeito, desses seus mal-estares recentes. Você vomitou, desmaiou, passou mal, filha. Maia, foi só uma indisposição e provavelmente um fundo emocional. Filha, você teve outras indisposições como essa nos últimos dias? Mãe, nos últimos dias eu não tive tempo pra ficar indisposta. Aliás, isso nem faz o meu gênero, tá? Tá, e aquele desmaio? Ué? Fiquei o dia todo sem comer? Isabel, quando você transava com cozinha no francês, você usava camisinha, não usava? Claro, mãe. E a pílula? A pílula eu parei por uns tempos. Eu tenho que usar camisinha e pílula se não quiser engravidar. Eu já te falei isso tantas vezes. Eu não tô grávida, mãe. Quando é que você ficou menstruada a última vez? Quando, Isabel? Fala, quando foi? Dois semanas, no dia certo. Tem certeza? Você não tá mentindo pra tua mãe? Eu não costumo mentir, ao contrário de... Mãe, é... Mãezinha, olha só, vamos parar de discutir, tá bom? Vamos... Esse último dia parece que durou uma semana. Vamos dormir, tá? Mas você faz um favor? Claro, filhotinha. Tudo que você quiser, o que que é? Toma um banho. Hã? É pra tirar o perfume. Tá vendo? Tá vendo? Eu não falei. Você adorava o meu cheirinho. Não, mãe, você pôs demais. Sabe, filha, nessa minha caminhada, eu passei por um chapezinho muito simpático, há três de quatro quadras daqui, com umas lojinhas, uns boutiques assim, super bem, transados. Amanhã eu vou lá procurar emprego. E você vem junto comigo. Tá. Meu Deus. Ela tá certa. Só pode ser isso. Eu tô grávida. No seu Sebastião, a história vai ser bem diferente de ele. Mas você acha que ele vai reagir mal quando souber que nós duas estamos... Infelizmente, sim. Meu pai é uma pessoa maravilhosa, mas ele tem uma cabeça antiga. Pra ele não vai ser fácil aceitar que a filha não só não viva correndo atrás de rapazes, mas como também tá apaixonada por uma outra moça. Eu acho que também foi... Foi difícil, sabe? Não foi nada fácil pro meu pai. Eu imagino que ele deve estar digerindo a novidade até agora. Mas, sabe, eu entendo ele. Eu entendo porque eu mesma, a Denise, rejeitei essa possibilidade, né? Mas aí você me fez ver que a única maneira de ser feliz é se aceitando e ser esconder nada dos outros. Eu vou ser sincera com você, Dine Fê. Não vai ser fácil. Muitas pessoas vão nos rejeitar por causa da nossa escolha. Sabe o que eu descobri? Que a amizade dessas pessoas que olham enviesado pra gente não vale a pena. Mas e o seu pai, Léo? Se ele nos rejeitar também, você vai achar que ele não vale a pena? Do jeito que eu sou apegada à minha família, se um deles me rejeitasse. Ainda mais meu pai é quem eu amo tanto. Ai, eu não sei. Eu não sei, Dine Fê. Amanhã mesmo eu vou entregar este livro à cozinheira com uma recomendação expressa. Fazer todas as receitas, uma por dia. Ai, a comida dessa casa vai melhorar muito. E? E? Reclamando passadinho, é? Não sei de passadinho nenhum, não. Tá bom, tá bom. Agora, honra seja feita, hein? As comidinhas servidas na festa eram de comer rezando. Ai, nem fala. Eu nunca pensei que noite de autógrafos assim de livro fosse tão legal. Eu amei. Negão, tá bom. Um sucesso, né, menina? Uma pena, né, João Manuel? E Jennifer saia assim tão cedo. Meu neto, eu tenho certeza. Fui pra esborda com a Regininha. É. E a Jennifer com a Eleonora. Olha aqui. Olha aqui. Eu dispenso esse tipo de comentário, tá legal? Falei, nada demais, ué. Acho tão bonitinho as duas lá, sempre juntinhas. Ah, bonitinho porque você é uma irresponsável. Uma doidivanas. Doidivanas? Eu nem sei o que é doidivanas. Tá, 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 tá. Tá bom, tá bom. É muito tarde pra gente ficar discutindo, né? Muito tarde. E? E o Jeová? Menina de Deus, sabe que eu achei que ele ia roer a corda e ia aparecer lá na festa assim, como nunca é nada, pra fazer as pazes com a do carro. Mas nada, o homem segurou a barra legal. O que será que tá acontecendo, hein? Ah, pergunta pra ele. Ele tá ali no bar. É? Giovanni. Acorda, Giovanni. Você não tem mais idade pra dormir no sofá. Vai ficar entrevado. Giovanni. Hum, hum. Quem foi? Onde? Por quê? Cadê? Ah. Dormi na sua cama, tá, Giovanni? Sua ninfa bebê já está lá lhe esperando. Sabe o que a sua neta me falou? Eu. Ela disse que ama o Léo e que quer ficar junto com ele. O Léo? É. Léo. É este o nome. O Léo. Então a Jennifer tem um namorado e a gente não sabia? Não sabia, mas certamente desconfiava. E quanto a Léo, aí eu tenho que fazer uma pequena correção, porque eu acho que eu troquei as bolas, se bem que bolas não é o caso, porque ela não pode me deixar pra lá. Bom, fazendo uma correção, não é o Léo, e sim a Léo, que é o codinome da doutora. Ela prefere ser chamada assim, de Léo. Léo. Tá. Quer dizer então que a Jennifer abriu o jogo com você? Abriu. Abriu. Abriu e bateu um bolão. Ela me ganhou de 10 a 0. Me arrasou. Ela me deixou inteiramente estragado, troncho. Tanto que eu precisei recorrer aos serviços das gêmeas tailandesas para desentortar. Gêmeas tailandesas? Que gêmeas são essas? Eu não tô entendendo, Giovanni. Você não tá entendendo porque você não é entendida como a sua neta. Enfim, deixa pra lá. Acho bom que a senhora comece a se acostumar com a coisa, porque eu também já estou me acostumando com a coisa. Porque as duas, a Léo e a Jennifer, elas decidiram que elas querem morar juntas. Talvez até mesmo se casassem. E quem sabe um dia até terem um filho. Filho, Léo? Então você pensa nisso? E por que não? Não precisa ser biologicamente meu, nem da minha companheira. Mas eu sempre achei que um dia eu iria me dedicar a uma criança. Ai, Jennifer, eu vou adorar fazer isso. Eu sinto que eu tenho a maior vocação pra ser mãe. Tanto que eu já decidi, assim que eu tiver minha vida estabelecida, eu vou querer ter um filho. Ou pelo menos, vou querer adotar um. E então, minha sogra, a senhora que tem sempre uma resposta pronta na ponta da sua língua viperina, o que é que me diz de tudo isso? O que é que a senhora acha? Eu acho que, depois de ouvir essa história absurda, que eu não tenho condição de achar mais nada. É, ou melhor, eu acho que eu vou dormir. 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 E aí Vamos dar um rolé com o papai E aí Como é que a porta está aberta? Melhor assim Vamos logo, vamos Antes que o chato do Merival descubra que a gente está na área O que é isso? Essa menina já provou pra todo mundo que é fértil e feita com ele É muito boa a paredeira Já pensou se pegar a barriga do Bruno, hein? Está preparado pra ser vovô, Arnaldo? Que pouca vergonha é essa aqui, Bruno? Hein? Que pouca vergonha é essa corda Levanta essa cama, imediatamente Vamos Pega sua roupa e vai se vestir lá na sala Enquanto eu tenho uma conversa definitiva com essa garota aqui Ô pai, eu estou falando Me obedece, Bruno! Senão você vai sentir o peso da minha mão Vamos embora Vai, Bruno, Arnaldo Péssimo gosto, hein, Bruninho? Vamos, Bruno, vamos Agora a gente vai conversar nós dois Nós dois, agora a gente vai O que interessa? Garota, eu vou acabar com a sua raça Se você continuar se encontrando com o meu filho Isso é o que você pensa Você pode até querer maltratar essa menina Mas pra fazer isso tem que passar por cima de mim Sem esquecer que eu também estou aqui Ainda bem que a minha avó apareceu, viu? Porque isso não vai ficar assim, não Não vai, não vai mesmo O teu pai não tem esse direito Bota a tua roupinha e fica na tua, garoto E nem pense em voltar pra aquele quarto Eu não acredito que a senhora veio até aqui Pra defender um absurdo desses Mas o que é isso? Meu filho, seu neto dormindo com essa garota aqui Além de favelada, pobre É mãe aos 15 anos Mas não se esquece que eu também era pobre E tinha 13 anos quando eu pari você Sim, mas a situação era outra O que é isso? Outro contexto, outra situação Agora tudo mudou Mudou sim, Reginaldo Mas não do jeito que você está pensando O mundo não tem mais lugar pra gente preconceituosa como você Acontece que as pessoas continuam se apaixonando uma pelas outras E os sentimentos não mudaram não Ai, que paixão é essa? Que paixão que existe aqui não existe paixão nenhuma O que existe aqui é sexo Só E eu não vou permitir que o meu filho fique se encerrando com essa... Chega, Reginaldo Assim você vai acabar falando besteira É isso mesmo Eu acho que se meu neto tá gostando de Daiane... É meu filho Bruno é meu filho É menor Tá sob minha responsabilidade E eu não vou admitir que ele continue se encontrando com essa vagabunda Eu já disse pra você não falar besteira Eu vou separar esses dois de qualquer maneira Nem que pra isso eu tenho que remover essa favela daqui Daiane, por favor, nos dê licença um instante E aproveita até seu quarto e coloque uma roupa Olha, Daniela, ele não vai mudar o que eu sinto Muito menos mandar em mim a vida toda, tá? Não acredito no que eu ouvi Você tá me dizendo que não hesitaria Em remover toda essa gente de suas casas Só por um motivo pessoal seu Só pra evitar que seu filho namore uma pessoa daqui Mas eu não ia sequer pensar Eu mandava passar logo o trator por cima de tudo Em primeiro lugar Por que esses muquifos aqui não podem ser chamados de casa? Você quer morar num buraco? Pra eles tanto faz, qualquer lugar serve Em segundo lugar Por que graças a senhora Eu perdi as eleições aqui na Comunidade da Pedra Essa gentalha daqui sequer votou em mim Alô? Quem fala? A Mirna Aquela com quem você teve uma sessão de amor selvagem E que infelizmente voou pra bem distante daí Eu liguei pra falar com você Pra dizer que eu tô querendo repetir aquela nossa Aquela nossa performance Ah, e eu? Então eu chego tatroncho de saudade Você tá troncha? Eu também tô Mas eu tô ligando também Pra saber as novidades da tua ex-mulher A Anta não a destina Ih, ela não ia gostar nada se eu ouvisse você falando isso dela Não se preocupe Eu tô longe demais Ela não ia conseguir me alcançar com aquela mão pesada dela E a menina, a minha filha? A Isabel, como é que ela tá? A Isabel? Ela tá ótima Porque tá com a mãe dela Quer dizer, a falsa mãe dela, né? A mulher que roubou ela Olha, se você continuar falando essas sandices Eu vou desligar Não, não, não Vou mudar de assunto O que que cê quer de mim? Eu quero aquilo Que você tem mais que os outros Eu também quero Até quando cê quiser A hora que cê quiser E no lugar que cê quiser E eu também quero Que você tenha um jeito de descobrir O que que é aquela paraíba Que foi tua mulher Andando tramando contra mim Tá, eu vou dar um jeito de fazer isso Mas eu quero saber Quando é que a gente vai ser Quando é que eu vou poder se devolver aquilo Que cê tanto gosta, né? Em breve Quando nós nos reunirmos de novo E dependendo do que você descobrir sobre a anta nordestina O nosso encontro glorioso vai chegar mais cedo Tá, não se preocupe, eu vou agir Até Tchau 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 O que viu E acertou no que não viu Eu fui atender a extensão Achando que era a faveladazinha Ligando pro Bruno Mas era a sequestradora da tua irmã Querendo falar com o seu José Agora você vê Os dois continuam mancomunados E ele ainda vai espionar a minha mãe pra ela? Não, e se a gente desse um jeito Da tua mãe saber disso? Quer dizer Sem nos comprometer, é claro Ia ser ótimo Aliás, ia ser melhor ainda Se a gente conseguisse descobrir Onde é que tá a sequestradora E fosse atrás dela Aliás, eu acho que eu conseguindo falar Com as pessoas certas do partido Dizendo que eu recebi uma ligação ameaçadora Num tal dia, a tal hora Eles conseguem descobrir De que lugar veio esse telefonema Isso, isso Bingo, meu amor Essa mulher é danada demais, hein Temos que tratar de convidar ela Pra jogar no nosso time Porque se ela quer mais informações Sobre a dona Maria do Carmo Então sai José Valdo E entra Reginaldo Vai, meu rei Começa a entrar em ação agora mesmo Vai Eu vou ligar pro presidente do partido E ele vai descobrir De onde é que veio esse telefonema Obrigada, minha querida Obrigada por me trazer notícias Pelo menos a gente já sabe Que Isabel está bem e está no sul É, eu queria poder contar mais Mas ela desligou Pois é isso que eu tô achando estranho Se foi ela que ligou Por que desligou A sem mais nem menos Vai ver caiu a ligação Mas por que que ela não ligou de novo Tentando convencer Claudinha a vender a casa Ficou essa conversa sem conclusão nenhuma Mas quem sabe Quem sabe ela estava telefonando escondido da outra Numa hora que a Nazaré não estava por perto E de repente ela chegou Isso, isso Eu já pensado nisso Mas pode ter sido assim mesmo É Não, se foi isso A Isabel está começando a ter segredos Pra Nazaré O que significa que a relação delas Não está tão boa Quanto a gente pensa É possível Mas não vamos esquecer Que tudo isso são hipóteses Pode ser que nenhuma dessas hipóteses É, mas pode ser também Que a Isabel tenha tentado ligar de novo Ô meu Deus Ela pode ter tentado E você não está em casa, minha querida É, então é melhor eu ir embora Eu vou ir Eu te levo Não, não precisa não Leandro, lhe leva sim, minha querida Você chega mais depressa Pare com essa discussão E vão logo, vai por favor Tchau Tchau Janice, quer nos deixar a socha? Eu preferia ficar Eu estou mandando, Janice Vai tranquila, mãe Vai Mãe, mãe Coisa dela sabe, pode ficar feia É melhor você voltar Eu não posso ir lá, minha filha Seu pai acabou de me expulsar de lá Coitada da Léo Tendo que enfrentar o pai sozinha A gente aqui sem poder fazer nada, mãe Podemos sim, minha filha Vamos fazer a única coisa que nos resta Rezar e pedir pra tudo quanto é santo Pra ajudar a gente a falar Aconteceu um milagre nessa sala Vamos rezar sim, né? Porque é só rezando pra evitar uma tragédia Para, Regine É desse jeito que você me deixa mais nervosa Desculpa Vamos fazer uma corrente, filha Vai, vamos rezar Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha nosso o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Eu nunca imaginei que um dia Você ia me dar tanto desgosto O que você fez É amor, pai É só isso, um grande amor Não, é doença É falta de vergonha na cara É imoral Depravada Pai É isso que você... Não me escuta Eu só tô tentando te ajudar A entender o que eu sinto Eu não preciso que ninguém me ajude A entender nada Eu vi Eu sei o que é safadeza Desvio de conduta Você precisa de fazer um tratamento Se interna Não fala do que não sabe Que é médica Aqui sou eu O que torna tudo muito pior ainda Prova que é tara mesmo Ainda mais uma doutora Uma médica Que estuda doença Pra poder curar Não é doença Eu não tenho do que me curar Muito menos do que me tratar de nada Amor, não é doença É um sentimento Que não se arranca do coração De ninguém, pai Só pode ser aquela mulherzinha aqui Não fala assim da Jane Daquela pessoa que eu amo Eu não vou admitir Que você fale assim dela É, mas que não vou admitir Que as pessoas na rua Me apontam dizendo Lá vai o pai Daquela médica sapatona Eu não acredito Que você use uma palavra dessas As que eu conheço São piores ainda São horríveis Como é horrível Eles têm um vício imundo Não é vício nenhum É minha escolha Isso é coisa de machona mesmo Sapata Sapatona Sapatona Lésbica É isso que vão te chamar na rua É isso que vão te chamar na rua Mãe, eu vou embora Porque isso não é nenhuma tragédia Eu vou viver a minha vida Como eu quero Não, não vai Calma Essa é sem vergonha De novo aí E ela teve na minha frente Silêncio É do hospital O que que é Um ônibus Um ônibus caiu do viaduto Quantos feridos Não, claro Eu sei que é uma emergência Não interessa que eu estou de folga Eu estou indo já para o hospital Eu tenho que ir para o hospital Por isso eu não posso arrumar minhas coisas agora Mas não se preocupe Que eu não vou dormir na sua casa Nem mais uma noite Calma, filha Pelo amor de Deus Eu não decidi nada desse jeito Eu penso mais um pouco, minha irmã Minha filha, pelo amor de Deus Eu não tomo uma atitude dessa, minha avó Por favor, calma Eu vou embora Eu vou embora Porque eu não posso permitir Que me expulsem Seja de onde for Por preconceito Você está vendo, Sebastião Fala com ela Depois ela vai embora Você vai se arrepender Igual com os outros filhos Não, Janice Depravação na minha casa, não Se Eleonora insiste nessa Aberração É bom ficar mesmo longe dessa família Uma família cujo chefe Não é capaz de De aceitar Nem acolher diferenças Não é uma família de verdade Não é uma família de verdade Não é uma família de verdade Isso aí Oh, meu Deus Não fica assim, Léo Nós não estamos sozinhas no mundo Nós estamos juntas Eu sei Isso é o mais importante pra mim Então não chora, Léo Não chora porque eu não quero ver você triste E também não vamos deixar ninguém fazer a gente ficar triste Porque a gente conseguiu se encontrar E estamos muito felizes por isso Eu não sei viver mais sem você, Jennifer Você é o meu amor e a minha família E eu não vejo como a gente pode se entender Se a minha mãe for pra cadeia Ela é uma bandida miserável sem coração Você me ama tanto quanto você diz Faz nada contra ela Eu não seria eu Se fizesse o que você está me pedindo Mesmo correndo o risco de me perder de novo Mesmo assim Essa é a diferença entre vocês duas Pra ela O mais importante de tudo Mesmo que ela vá pra cadeia Ela vai ficar comigo Você entregou minha vida na mão dos outros Não é isso que eu espero Do meu namorado Muito menos do meu marido Acabou de ver Não tem mais a menor chance de eu voltar pra você Minha, eu tô passando mal Dá pra você entender Não, filho Pelo jeito você está grávida De onde você tirou essa ideia? A sua cara, do seu jeito Desses seus mal-estares recentes Você vomitou, desmaiou, passou mal Uma ideia foi só uma indisposição E provavelmente um fundo emocional Bíbia Bíbia Bíbia, alô Oi, Bíbia É... Eu vou embarcar agora Uhum É... Se por acaso A mulher lá Ligar procurando pelos ojo Você descobre de onde veio a ligação Me avisa na hora Que eu não quero perder a pista dela Tá? Quero voltar de Porto Alegre Com a NASA jogando do nosso lado Aí sim A gente começa a partir pra cima Da Maria do Carmo com tudo E você vai fazer o que Quando eu chegar de volta? Safada Um beijo E aí E aí E aí E aí O meu pai viajou assim, de repente, e nem se despediu da gente? Pra resolver um problema urgente, tá? Mas pediu que eu avisasse os dois anjinhos que se tudo desse certo ele voltaria ainda hoje. Mas que problema urgente foi esse? Ai, já tá querendo saber demais, garoto. Ó, se algum problema político eu devia saber, porque eu sou presidente do Comitê Jovem do Partido. É, e se algum problema familiar eu também devia saber, porque... Chega, crianças! O recado que seu pai pediu pra dar eu já dei, agora eu não vou dizer mais nada. Pô, mas nem pra onde ele foi? Eu disse nada! Agora vão fazer suas lições, que quando o Reginaldo chegar ele se entende com vocês? Vamos lá, é isso que não é pra não, é isso aí. Onde ia falar pra gente? É, então sim. Pra ele vai. É isso aí, meu rei. Volta com boas notícias que só de pensar já me dá uns calores.